Tá precisando de carona aí, Maureka? Ai meu Deus do céu, que isso doido Ai cara, que isso doido Ai, 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 caraca eu tenho joga Corre mano, corre mano Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, caraca velho Ai, 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 não, 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 caraca velho Esse cara tá doido, velho, esse cara quer me atropelar Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai, 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 vai Ai não, 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 não E fala galera, bem-vindos ao canal Gameplay M2 aqui quem fala é o Maureka Mano, seguinte pessoal, vídeo novo no canal GTA V, Vida de Jovem pra vocês, beleza? E olha galera, tô querendo chegar a meio milhão de inscritos até o final do ano Então ó, conto com a ajuda de vocês, beleza? Deixa logo o dedo nesse like, entendeu? Pra fortalecer, pra mais pessoas conhecerem o canal É importantíssimo, brother, que você compartilha o vídeo pros seus amigos Tá vendo esse botão de compartilhar? Beleza! Pega esse botãozinho aí, ó, clica nesse botão e compartilha pros seus amigos Pro WhatsApp, pro Instagram, mano Pra todo local, Facebook, compartilha, mano Porque quanto mais gente conhecer o canal Mais rápido a gente vai bater a meta De meio milhão de inscritos, beleza? Mano, conto muito com a ajuda de vocês, velho É sério, mano Tamo junto, galera, espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueçam, chamam seus amigos pra conhecer o canal E se bora pro vídeo, é nóis Só bora, galera! Cavaleola é a merda que eu fiz Doidão, meu Deus do céu O Eric já entrou Ô médico, ô médico Ô doutor Ô rapaz, tudo bom, rapaz? Doutor, o meu amigo aí, o Eric só já entrou com ele Tem mais de uma hora, mais de uma hora e meia, por aí assim Qual é a situação dele, doutor? O que que vai acontecer com ele? Rapaz, vou te falar, rapaz Calma aí, calma aí, rapaz Preciso ficar despreocupado não, rapaz A gente já hospitalizou eles, certo? Ele tá passando lá pra procedência, certo? E é o seguinte, mano O que que aconteceu, rapaz? Varas facadas nele ali, meu irmão Foi uma complicação Foi um problema muito Ele tava brincando na sala, entendeu? Lá da casa, com a faca Brincando? Como assim você brinca? É, ele tava brincando É bebida misturada com Ele tava um pouquinho bêbado, ele tinha fumado um pouquinho também, entendeu? E aí ele tava brincando lá com a faca E de repente ele se encordou, entendeu? Meu Deus do céu, cara Mas aí, as facadas foram profundas Ó, vou te falar Não pode ficar brincando com esses negócios de faca não, cara Daí é perigo, rapaz Pode perder a vida em instantes, sabe? E aí a facada dele ali foi de leves, mano Se fosse um pouquinho mais fundo Ia ser complicado, cara Mas a sorte é que não chegou a afetar nenhum órgão, sabe? Tá de boa, a gente vai tratar dele Ah, então o senhor pode trazer ele aqui pra gente ir embora, então? Será que tem problema, então? Não, não, agora não dá não Ele vai ter que ficar ainda hospitalizado lá, fazendo os tratamentos Ele vai ficar ainda? Vai ficar em repouso, então, ô doutor? Vai ficar ainda em repouso, vai ficar em repouso ainda, rapaz Mas ele vai morrer? Existe uma habilidade de ele vai morrer? Não, 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 calma, calma, calma Também não é isso, né, cara? Se fosse um pouquinho mais fundo das facadas Teria a possibilidade, mas não, ele tá de boa ainda Ixi, caraca Vamos tratar dele, posso fazer os curativos, tudo certinho Não, tudo bem, tudo bem Tá despreocupado Tudo bem, tudo bem Ô, ô TJ Que que foi, mano? Que que vocês me chamaram aí, velho? Vocês me mandaram chamada pra cá, biado? Ô, ô doutor, o senhor tá liberado Deixa que aqui eu converso com meu amigo, beleza? Obrigadão aí, viu, doutor? Beleza, eu vou lá Que porra de roupa é essa, doidão? Ô, TJ, calma aí, TJ Eu quero que você tenha muita paciência, TJ Que eu vou te explicar exatamente o que que tá acontecendo, cara Meu Deus do céu Vem pra cá, TJ Vem pra cá, vem pra cá sim, mano Vem pra cá sim Caraca, doido, teu capô, teu carro tá aberto, velho Que diabo é isso, doidão? Olha isso aí Nossa senhora TJ, escuta, doido Aconteceu uma parada muito, muito, muito bizarra, doido Muito bizarra mesmo E tu te lembra daquela vez que eu tava dormindo E de repente eu senti aquela energia ruim E eu me esqueci da minha... E minha memória bugou e eu acabei desmaiando Que foi até quando a Dini apareceu lá na casa pra cuidar de mim Tu te lembra disso? Sim, sim Então, TJ, aconteceu de novo, entendeu? Eu tive um pesadelo, sonhei com o Mark, doido Eu tive um sonho com o Mark Aí tentou me matar Foi quase isso, doido Mas, tipo assim Eu acabei atacando o Eric, velho O Eric tinha voltado de viagem E, tipo assim, ele tava dormindo na tua cama, entendeu? Tu e os moleques tinham saído, sei lá pra onde é que vocês estavam E aí eu acabei atacando o Eric, pô Entendeu? Rapaz, tu pensa... Tu pensa na... O problema que você ia arrumar, velho Se você mata esse moleque aí, velho Cara, que loucura Já pensou, mano? Mano, por que que você tá com essa roupa, velho? A gente já falou, velho Joga essa roupa fora, velho Essa roupa aí que pode tá te dando lembrança aí Você é sonâmbulo aí, ó Essa roupa pode tá te dando lembrança, doido Esquece isso, mano Joga... Queima essa porra, velho Caraca Tá ligado? O Eric, o que que vai acontecer com ele? Agora eu cheguei agora e não sei de nada, mano O doutor disse que ele vai ficar hospitalizado, entendeu? Falou que as perfurações, que os cortes foram leves, entendeu? Que fosse um pouquinho mais fundo ele ia morrer na mesma hora Ia sair sangue, ia pegar a veia e ele ia morrer, entendeu? Mas graças a Deus aí, entendeu? Ai, meu Deus do céu, mano Na moral Eu não sei, velho Eu não sei, não sei, velho Cara, o que que eu faço, TJ? Velho, o negócio é o seguinte Eu vou ficar aqui, mano Pra ver aí qualquer coisa que acontecer com ele ir, mano Eu levo ele embora depois Tá ligado? Vou ficar aqui esperando ele aqui Pode crir? Joga essa roupa fora, mano Queima esse trem, doido Queima esse trem Se não fosse o Eric, seria eu, mano E poderia ser bem mais grave ainda, tá ligado? Você ter me matado, alguma coisa assim Isso não vai acabar bem, não Vai procurar um tratamento, hein, doido Eu vou fazer alguma coisa, então, em relação a isso, TJ Mas, cara, eu vou indo pra mansão, beleza? Eu vou tomar um banho Vou dar uma descansada, vai que Hoje a noite foi braba, velho, beleza? Demorou Valeu, valeu, mano Caraca, velho, que merda Quase que eu... Quase que eu acabo com a vida de um amigo meu, cara Por loucura, pô Tipo, nem, nem, nem Eu ia acabar matando o cara, nem me lembrar, velho Olha a loucura, bicho Olha a loucura, doido Caraca, isso tá muito errado, vai ser Tá muito errado, mano Vou voltar pra mansão e... Sei lá, vai, vou tirar um cochilo, mano Ai, meu Deus do céu, vai Que loucura, doido Que loucura Caraca, velho Que sono brabo, bicho Tá doido Já tá de manhã cedo aí, ó Tá amanhecendo, cara Ai, troquei de roupa aí Botei essa roupa aqui, ó Guardei aquela roupa lá do Flash, mano Depois eu vejo o que eu faço com aquela droga ali, velho Mano, que doidice, velho Toda vez que eu dou esses pesadelos aí Acontece essas merda aí, bicho Memória à volta Opa E aí, TJ? E aí? E aí? Chegou muito tempo do hospital, velho? Cheguei, tô aqui Tô de boa Tomando café Só no DL, tá ligado? Burugududo, burugudjois E é isso aí, mano E como é que tava a situação do Eric lá, velho? Tá de boa, graças a Deus Só deu o ponto, só Ah, tá Mas ele ainda vai ficar lá no hospital durante um tempinho? Sim, sim Ele vai ficar lá só hoje, se eu não me engano E depois vai meter o pé Beleza, então, mano Toma café aí, ó Toma café aí Não, não, não Acabei de acordar aqui Tô sem fome, velho Tô agunhado com esse negócio que tá acontecendo Ô, TJ O carro da Adilina lá, mãe Que fim teve? Que que tu fez com o carro dela? Não, eu escondi, né, doido? Tu escondeu? O bagulho tava lá na frente lá É, pra qualquer um vir Ela tem ligado pra Duda Cobrando, perguntando alguma coisa, velho? Porque, tipo assim Eu até desliguei Ah, a Duda não me falou nada, velho E ela não passou aqui não, nem nada? A gente veio procurar? Não, sabe o que vai acontecer, mano? Sabe o que vai acontecer? O que? Essa menina, ela vai chegar pra você E vai te denunciar Vai lá na delegacia Com certeza ela vai lá Vai ligar pra polícia Vai falar, ó Roubaram o meu carro Porque, meu irmão Você não pode desligar o celular Você tem que dar uma notícia pra ela, Duda Você não chega e fala, ó Aconteceu isso Isso e isso Seu carro, mano Agora você vai esconder da menina E não vai atender mais Ela vai pensar que você roubou o carro dela, pô É, mano Tá ligado? Mano, vou deixar isso de lado aí, velho Vou, vou, vou Eu tenho que resolver isso mesmo, né, velho? Uma vez por todas, né, bicho? Vamos dar uma olhadinha no carro dela Rapidinho? Onde é que tu deixou? Cheguei, cheguei Eu deixei ele dentro da oficina ali, velho Lá fora tava, tava muito visível pra todo mundo Até quem passa na rua, tá ligado? Sim, 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 sim Chega mais Vambora, vambora Caraca, Duda Eu tenho que dar um jeito nisso o quanto antes, pô Se a gente, a gente, sei lá, vai, sei lá Rapaz, mas eu só sei que você perdeu ali, tá? Perdeu ali Como assim eu perdi, pô? Tu acha que não vai querer mais nada comigo depois dessa? Com certeza Você sumiu da... Sumiu Se você tivesse... Ah! Se você tivesse sumido Só sumido? Beleza, mas não Você sumiu com o carro dela Aí piorou a situação toda Caraca, doidão O carro tá todo quebrado, bicho Olha isso aí, doidão Aê, mano Já que você tá esse tempo todo fora aí Ela... Não vou falar que ela não vai ficar com raiva Mas por que que você não leva lá no Mano Brax Tenta fazer algum negócio lá com o Mano Brax, tá ligado? E pra ele consertar Aí você entrega pra ela de boa Ela vai ficar com raiva Porque você sumiu Mas pelo menos não vai ficar com tanta raiva de ver o carro dela assim, tá ligado? É, mano Eu acho que seria uma boa saída, né, cara? Eu... Celular eu levar pro Mano Brax Doido Acho que seria uma boa mesmo, doidão Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar... Eu acho que eu vou levar esse carro aqui lá pro Mano Brax, beleza? Eu vou tentar levar esse carro pra lá E eu acho que eu vou fazer isso logo agora de manhã Agora o negócio é assim O negócio é que eu tô sem dinheiro, TJ Será que o Mano Brax não pode fazer alguma coisa lá, velho? Pra deixar, sei lá, na conta Alguma coisa assim do tipo, velho? Claro que ele faz, doido Claro que ele faz Claro que ele faz Chega pra ele e fala bem assim, ó Coloca aí, mano Divide aí Tanto, tanto, tantas parcelas aí Nem precisa de cartão Nem nada não, eu acho, pô Mano Brax sempre fortaleceu Coloca aí, é... Não sei quantas vezes Aí ele vai chegar pra você Você vai falar Não, de boa Só que você vai ter que pagar, né? Você não vai ter que passar a perna no cara, né? Aí chegar e vai pagar Aí você pega lá Passa o... Essa parada aí Nem precisa de cartão Só fala com ele Enquanto que você divide com ele lá Acabou Só entregar É, eu vou fazer isso mesmo Eu vou fazer isso mesmo, então, velho Eu vou dar essas ideias mesmo É isso aí, pô Não perde tempo não, doidão Vai ficar com esse carro aí, ó A menina vai ficar só o veneno com você, doidão Já tá só o veneno porque você sumiu, né? Se ela ver o carro assim Vai piorar a situação, doidão Caraca, é verdade Mas, ó Te liga, hein, mano É... Tu tem um... Eu vou fazer isso mesmo, cara É o jeito, eu vou ficar... Demorou Mas, ó Tem alguma novidade lá Dos caras lá, velho Daquele doidão que tava só Abisodindo a gente ali em cima Aqueles caras lá de preto Algum bagulho assim? Rapaz A última novidade foi aquela lá, né, velho Que... Os caras apareceram do nada Aí a gente arrumou uma emboscadinha Pra eles aí Só que a gente vai ver um negócio aí Pra gente fazer, tá ligado? Pode crer Qualquer coisa tu me avisa aí, beleza? Me deixa informar Demorou Eu vou pegar o carro da Dini Vou levar lá pro Manobrax, beleza? Demorou, demorou Valeu aí É nóis, ô TJ Falou Nossa senhora, mano Tá uma complicação braba aqui Daqui na mansão Tem esse problema aí Desses caras aí Entendeu? Esse pessoalzinho Deixa eu só Manobrax logo pra sair E ainda tem esses dois de cabeça aqui Desse carro aqui que eu peguei, velho Nossa senhora, mano Deixa eu só... Só bora Abre o portão aí, TJ Caraca, fazia tempo que eu não vinha aqui, hein? Tá doido, velho? Fazia um tempinhozinho que eu não colava aqui no Manobrax Fazia muito tempo que eu não vinha aqui, ó Será que tem mecânico aqui, velho? Deixa eu ver aqui se tem mecânico... Ixi, tem mecânico... Eita, pega! Caraca, velho Tá ligado, hein? Tá ligado, mano Opa, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Beleza? Tudo certo, tudo certo, meu chegado Tudo certo, maureca na área Ô, deixa eu falar aqui pra vocês Claro É... Vou pegar a chave 15 lá pra mim, mano Boa tarde, tudo bom? Caraca, que carrinho é esse aqui, hein? Então, ô bichinho... O caracão fazia que ele consegue ultra-mega-power-blast 1907 Ah, tá certo Eita-seis Eita-seis Valeu, valeu, amor Ixi... Rapaz, nada contra aí, beleza Mas, ó, é o seguinte Tem um carro ali que eu trouxe E eu tô querendo dar uma... Uma arrumada nele Se liga aqui, ó Qual o seu nome aí mesmo, senhor? Meu nome é Patolino Patolino E seu amigo ali, o carequinha aí Qual o nome dele? Quinopato 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 Quinopato? É... Os apelidos nossos, né? Beleza, meu amigo O negócio é o seguinte Eu quero... Jogar uma leginha nesse aqui, rapazeiro Exatamente Esse aqui eu quero deixar novo Eu quero deixar novo Ele tá meio arrebentado Isso aqui demora Isso aqui demora Isso aqui demora Você acha que vai dar quanto tempo mais ou menos aí Pra consertar esse carro aqui E deixar uns... Isso aqui, isso aqui no mínimo Quatro, três, quatro dias Tá doido, rapaz Eu queria... Eu tava pensando que hoje à noite O carro já ia ficar pronto Ih, rapaz Você tá pensando o quê? Nós são o quê, né? Rapaz Você tá pensando que a gente é... 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 Bicho doido Bicho doido Né, velho? Não entendi nada O que o senhor falou É? Você vai ficar zoando Minha... 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 Minha língua presa? Não, não Jamais Rapaz, isso não, hein, rapaz Você só... Mas aí... Mas aí... Mas aí... Se eu te falar O que que você arrumou com esse carro aqui? Não é? Você tá pensando doido? Isso aqui foi um caminhão Foi um... Foi um ônibus Um ônibus que me trancou, entendeu? Aí acabou acontecendo isso Dois faróis de anteiro Ó, mas eu vou logo adiantando também aí, ó É... Eu sou... Aqui no Mano Brás Vocês fazem parcelado aí? Pode ser parcelado? Como é que é, rapaz? Parcelado, parcelado, parcelado Porque eu não tenho dinheiro à vista, entendeu? Eu vou ter que dividir a parcela Pra consertar esse carro Cartão, cartão, né, rapaz? Cartão É, rapaz Mas você tá sabendo Que cartãozinho cobra juros, né? Você sabe, né? É, essa parada Cobra juros Rapaz, eu não tenho cartão também Não pode fazer por boleto, não A parcela? Hum... Rapaz É... Que complicado, hein, mano Não é, mano Esse é o... O que não paga? O que não paga? Oi, oi, oi Esse aí, né, né? É aquele menino lá Amigo do Mano Brás Mas não Ah, aquele parceirão lá, né? É Cheguei, rapaz Cheguei, cheguei, cheguei Mas o que é, rapaz? Mas o seu nome mesmo que você falou? Que você falou o seu nome? Não, eu não falei meu nome Mas bota aí Falou, falou, falou Maureka na área Eu acho que você falou Ah, foi Falou isso mesmo, falou Tá pensando que eu sou idiota, rapaz? Não, não Longe disso, senhor Deixa eu te falar Deixa eu te falar Ah, você é amigo do Mano Brás, né? Sim, 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 sim Você é aqueles meninos lá Que das antigas Mano Brás Patrocinava você Esse negócio de corrida, né? Exatamente, exatamente Então, eu acho que o Mano Brás Vai fortalecer Vai fortalecer Eu acho que Acho que ele divide pra você Sem cartão, rapaz Divide? Ah, rapaz Estourou no norte aí, mano Na moral, hein? É porque eu fico babando aqui Aí tem que Cadê o papelzinho que você usa lá? Ô, rapidão E se vocês dois Trabalharem aí Junto aí Pra consertar esse carro Será que em 48 horas Vocês não conseguem, não? Deixar o carro É, rapaz Rapaz, rapaz Tá querendo botar ordem aqui, rapaz Bicinho, bicinho Bicinho Tá complexa, rapaz Tá querendo botar ordem aqui Na oficina, você viu? Mas pode ser Pode ser Eu acho que Se ele me ajudar Ele só falta Só fazer um negócio ali No motor ali Ultra power blaster 1966 Mas depois que ele terminar ali Acho que ele consegue me ajudar A gente faz isso em 48 horas Beleza Então, pô Mas esse carro aqui é brutão Viu? Qual é esse carro? Olha, solta Cara O tamanho desse motor Desse carro É Motorzão V8, né, rapaz? Não, mentira Deixa eu ver aqui É V8 mesmo É V8? É V8 É V8, né? A saidinha lá V8 lá, né? Você vai conhecer bem isso aí É seu amigo, né, rapaz? Você vai conhecer bem isso aí, né? Seu amigo Do cabelo branco Ele conhece bem esse carro aí, ó Esse carro aqui é pro TJ? Não, mas ele conhece bem Ele conhece bem esse carro aí Esse carro aí é o carro que ele usou lá Pra poder É Fazer o assalto da carreta Você lembra, né? Não sei se você lembra Se você tava Se tava como Morto, entre aspas Não sei se você tava como morto Conversa aqui Espalha, né? Os bóbitos É fazer o quê? Igual Vila do Chaves Deixa eu subir aqui rapidinho Que eu vou pegar um negócio ali Ó como que ele sobe, ó Sem usar as mãos Só vendo, né? Isso aí é pro Asfix isso aí, viu? É, rapaz Dia inteiro ele faz isso aí, né? Beleza, valeu Peguei o negócio que quiser, mano Eita, porra Olha lá, olha lá Nossa, que verra, rapaz Esse negócio aqui é brabo Mas é Quarenta e oito horas Então você volta aqui Pra pegar seu carro, beleza? Quarenta e oito horas Nossa, senhor Quarenta e oito horas Eu não sei nem como agradecer o senhor Eu só... Meu Deus Eu sei, eu sei Valeu aí de coração Dá um abraço no senhor aqui, ó Contudo Demorou, demorou Vamos lá, vamos lá Obrigado aí, viu? Tamo junto aí, viu? Vai com Deus Vai com Deus Valeu, valeu, valeu Caraca, velho Agora sim, mano Agora sim Ficou cem por cento Ai, caraca Minha bexiga Ai, 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 ai Vou dar um total mijão, mano Onde é que eu mijo? Onde é que eu mijo? Onde é que eu mijo? Ai, caceta, caceta Eu vou mijar bem aqui assim, doido Ai, 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 ai Terminei aqui, ó Deixa eu dar uma lançadinha aqui Beleza Nossa, mano Que alívio brabo, velho Que diabo de carro aquele ali, doidão? Ah, deve ser alguém que vai entrar ali na loja do Manobraco Só pode Não, peraí Peraí, 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 peraí Esse carro aqui eu conheço, doido Esse carro aqui eu conheço, doidão Tá precisando de carona aí, maureca Ai, meu Deus do céu Ai, cara, esse doido Ai, ai, ai Ai, caraca Eu tenho jogo, velho Corre, mano Corre, mano Corre Ai, meu Deus do céu Caraca, velho Ai, 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 ai Não, não, não Caraca, velho Esse cara tá doido, tem que me atropelar Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai Ai, não, não Ai, caraca, velho Caraca, velho Mano do céu Mano do céu Mano do céu Meu Deus do céu Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Hã? Que isso, que isso? Eita porra, caraca Entra no carro, fiado, entra no carro, doidão Entra no carro, doidão, vai, vai, vai Caraca, o cara tá vindo, o cara tá vindo, vai, vai, vai Pisa, TJ, pisa, TJ, pisa, caraca Pisa, porra, pisa, porra Caraca, porra, caraca Caraca, é buceta, vai, vai, vai Porra, que manhã você ia ficar com esse cara ali, rapaz Eu falei com você já, rapaz Doidão, eu não sabia, TJ, que esse cara tava me perseguindo, doido Vai, 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 de pé, de pé Caraca, doido, caraca, doido, ele tá vindo TJ, ele tá vindo, vai, vai, vai Já foi, já foi, já foi Mano, mano, vai, vai, doido, esconde o carro TJ, esconde o carro, doido Meu Deus do céu, vai, caraca Vai entrar no beco aqui, vai entrar no beco aqui, ó Entra aí, entra aí, entra aí Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente Caraca, que susto, TJ, que susto, mano Cuidado com esse cara aí, cuidado com esse cara aí Vai lá, vai lá, vai lá Nossa Senhora, pode parar aí, pode parar aí, mano Caraca, TJ, que susto, mano Caraca, filha da puta, rapaz Esse filho de um corno, velho Caralho, velho, mano Acho que eu me caguei nas calças, velho Acho que eu me caguei nas calças Doido Vê aí, TJ, você tá sujei O que aconteceu, doido? O que aconteceu? Esse cara brotou do nada lá Caraca, velho, mano Eu fui deixar o carro da D.N. lá no Mano Brax, doidão Entendeu? Como a gente tinha combinado Quando eu cheguei lá, eu só fui soltar o mijão Quando eu virei, pô, o cara tava lá de repente, pô Do nada o cara apareceu, pô E olha Esses caras tão seguindo, velho Ele me ameaçou, velho O cara é doido, ele me ameaçou Ele chegou e falou assim, ó Aí, né, moleque Presente de carona? Corre Entendeu? Ou seja, ele queria me matar, doidão Ele queria matar, TJ Caraca, velho Falei pra vocês, mano Falei pra vocês já Sobre esses caras aí, velho Senhor, TJ, vamos fazer alguma coisa, velho Isso tá muito... Isso tá terrível, velho Meu Deus do céu, velho A gente tem que fazer alguma coisa Porque vamos comprar uma arma A gente tem que cair de bala nesses caras É, vamos comprar uma arma Vamos matar todo mundo Sério, pô? Que tá falando isso? Claro que não, né, doido Vamos embora pra casa, doido Doido, vambora, vambora Cara, TJ, se não fosse você, velho Eu acho que eu estaria morto agora, velho Acabou que ia me sapecar, velho Rapaz, eu li no Mano Brax Que eu falei, eu pensei assim Pô, velho, o cara foi pra lá Não tem ninguém em casa Como é que ele vai meter o pé? Vou lá pra dar uma moral Não tô fazendo nada Pô, velho, mano Eu chego lá, vou, sei lá, correndo Igual um doido, velho Caraca, velho Ainda bem, velho Ainda bem, ainda bem, meu, TJ Obrigado aí, mano Valeu, velho Os bichos não tem nem o que falar É só agradecer, velho Vamos voltar pra mansão, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Ai, meu Deus do céu Mais essa aí pro dia